Ai, socorro mano, tem uns bichos tudo aqui Chegamos no Relinx Mano, gente, eu tô sozinho Ai, olha pra trás, pedra Mano, tem muito bicho aqui Mano, eu desci aquele túnelzinho, mano, que eu não tava vendo, tava nem na minha frente, cara Só tava me jogando Não, tipo, o Beige saiu correndo numa velocidade, velho Caralho Ai, tipo, eu olhava pra trás assim, eu via aquela aranha gigante vindo Tem que atirar na bunda dela Family friendly Ei, Nildo, dá a mão pra mim, cara Do outro lado Vamos dar as mãos É o que me dá a mão também, gente Por que tá preto, Luciano? Por que que não aparece, caralho? Por que que tá preto, caralho? A nave sumiu A gente não pode ir embora Eles me deixaram no lugar muito... Eles me deixaram, tipo, no túnel Vem que eu tô fazendo o metrô É verdade, vai subindo, vai subindo, vai subindo Nossa, é com as duas mãos que ele vai, mano Calma aí que tá... Caraca, moleque, é muito rápido isso Esquentou Ai, tô batendo em alguém Ai, caramba Alguém pulou em cima de mim, mano, me causou dano Fui eu Que isso, cara, que orgia Esquentou 38 metros pra baixo Não fiquei na minha frente Quatro barmanjos no buraquinho desse É É Agora, pariu Ai Nossa, agora deu 40 metros pra cima Ai Morri Eu morri Morreu? Caraca, muito alto A cena é louco, velho Eu morri também Caraca, geral, morreu Deixa eu reviver Eu tomei só 20 de dano na queda Mano Pelo menos a gente chegou a gente chegar Mas porra que bug 20 pro outro, velho A gente ficou preso no meio da montanha Caraca, moleque Mano, eu tenho que achar aquele minério vermelho lá pra recuperar a vida Capelo, tanto buraco pro arsênio Nossa senhora, olha o tamanho disso daqui Eita, esse é grande Deixa eu botar a cordinha, deixa eu botar a cordinha É, corta a cordinha Deixa eu botar a cordinha, deixa eu extrair a minha cordinha, cara Joga lá embaixo Será que chega? Chega, calma Deixa eu só achar ela aqui Ah não, tem um limite Mas dá pra gente descer bastante Olha ela aí, ó Podem ir descendo Ah, já caíram Que bem que caiu Salva alguém Vou botar meus bagulhinhos, velho Ah, pulei Meu Deus, assim Acabou a corda Acabou a corda Acabou a corda Acabou eu caí Não, você nem pegou a corda Tem alguém vivo? Tem alguém vivo? Ah, embaixo? Eu, eu Calma, calma, calma Não, embaixo não Ah, o pedra tá descendo Ah, morreu agora Eu morri Meu Deus, eu tô preso aqui, cara Vocês tão me vendo? Tem tempo aí? Pra vocês não se estarem? Tem Acho que não, acho que não Então calma aí que eu vou pensar em alguma coisa aqui Ah, eu pulei errado Mano, eu tô vendo os três mortinhos aqui Tem certeza que não tem tempo? Ah, não aparece nada na tela, velho Cara, e o pior é que tipo, não... Não dá pra usar o bagulho porque eu tô pendurado, tá ligado? Se eu cair aqui, eu vou morrer também, gente Deixa eu tentar subir, peraí A gente vai pular errado, quer passar quando? Mano, se eu pular escorado na parede, será que eu sobrevivo? Não, eu não sei fazer isso Mano, ferrou porque não tem como Eu vou tentar pular Cara, não tem como Tem granada Cara, quer matar a gente? Calma, eu acho que eu já sei o que eu vou fazer Pula no meu bagulhinho ali, ó Não dá, tá muito longe Usou a cordinha pra entender ele Ó, pulei Nossa, mano, eu dei uma de muito ninja aqui agora Calma, deixa eu ver aqui como é que eu faço Ah, tem um outro bagulhinho meio embaixo Mais embaixo Vou pular Tem aqui mais embaixo? Tem não Tem, tem, tem Mano, não dá pra botar parada muito pra baixo, tá ligado? Só dá pra botar 4 metros Que ridículo isso Gente, e essa missão aqui pra salvar a galera? Não sei não Eu vou tentar pular daqui, cara Se eu morrer Será que tá muito alto? Bota mais pro barquinho Ah, tá, hein? Ah, não, não Nossa, eu dei mole Eu poderia cavar, né? Que burrice, mano Eu vou cavar aqui, calma Vou ressuscitar vocês, gente Calma Caralho, cara A gente morreu É, missão Beijo, favor, gente Caraca, aqui é James Bond mesmo 007 Agora eu vou fazer jus a meu nome O 007 lá do final Calma, gente, tô chegando Mano, se tivesse tempo Cês tavam ferrado Um dia cê chega, meia, relax E é pior que a gente caiu tudo juntinho aqui, ó É, cara E eu tô vendo cês se mexendo o bracinho assim Que agonia, mano Mas é verdade A gente é um mineirador Porque ninguém pensou em fazer, tipo, uma rampa Uma o quê? Uma rampa, mano É Tô ouvindo o barulho Mano, se as aranhas chegarem agora Agora a gente tá feito também, né? Tô ouvindo a picareta cantando Tá chegando alguma coisa aqui É o robô Ah, é É o robô nosso Caralho Tô aqui pendurado Será que dá já? Pulei Nossa Quem é o primeiro? Pronto Ai, meu Deus do céu, Berg Tem uns bicho aqui Nossa, quanto bicho Eu vou botar fogo Queima, Satanás Mostra as levas Aqui, ó Tá me vendo? Não Tô pulando aqui, ó Nossa, eu tô com um set de De escudo Tô pulando Achei Achei os bagulhos de vida aqui Ah, não é vida não É nitra Aqui em cima O que a gente tem que pegar? É maior kit, né? É, até agora a gente não achou, né? Não achou nada Tem umas lesmas aqui, ó Ai, ai, ai Olha o pichão aqui Jesus Nossa, quanta coisa no chão Me ajuda, me ajuda, senhor Oi, oi, oi Ah, morreu, morreu Ai, ele solta gás Depois que ele tá morto Quem tá comigo aqui? Eu e o pedra Vem cá, ó Destrói esse negócio aqui, ó Eu não sei onde vocês estão A história até tá contra o YouTube Ó, vai cair nos negocinhos Ah, lá embaixo Caramba, deixa o gás Eita, tá vindo um bicho ali Cadê? Eita, mais um, rapaz Eita, bichão Vou descer, vou descer Tô chegando Vem aqui, Pedro Vá, é nóis É nóis Era amigo Tô tirando ali nóis Não, cara, você entrou Você entrou na frente da bala, cara Bora Eita A gente não coletou nada até agora, velho Eu coletei coisa que eu quero Por exemplo, vocês chamem o robô A gente vai passar fome, velho Cadê vocês, gente? Eu tô fodido aqui Cadê você? Cadê o senhor, hein, N? N, você tá ficando muito pra trás Bora, N Tá com vida aí, cara? Keep her here by the world Bored 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 Eu tenho 19 balas Deixa eu fazer uma rota de fuga aqui pra gente logo Ih, acabou minha C3 gun, velho, fodeu Bora fa... Gente, pensa em uma rota de fuga aí, rápido Ó, Nitra, pede o bagulho, pede o bagulho Supply Eu não tenho um ganchinho Peguei, peguei, peguei Pedi Começou, começou Eita, começou, rapaz Eu vou meter fogo Ai ai Chegou o Supply Draw A parada caiu na minha cabeça, mano O que faz isso agora? Você carrega munição Ah, ele cura, cura e eu tô cheio Não Pega o Supply, não eu Cês pegaram tudo Mano, os caras pegaram tudo Rapaz, tá vindo os bichos aqui, cuidado Não sobrou nada pra mim Ai, eles explode Ai, socorro Socorro Nossa Mano Chegou a aranha Gigante Não sobrou munição pra mim, mano Cês pegaram tudo Calma gente, calma Vamos se organizar aí Tô precisando de vida urgente Alguém Tem no... tem no... tem no... tem no drop ainda Eu tô com os de vida Vou pegar cobertura aí Tô indo lá pegar Calma que o bicho tá soltando gás lá Tô pegando Tô pegando Tô pegando Metade Encheu Atrás de vocês aí Acabou meu... meu flamethrower Matei, pronto Soca com a pistolinha agora Ó o que explode, ó o que explode Ih, acabou minha pistola também Tô sem nada de bala Calma Ilumina aí, gente Eu tô sustentando de bala Aqui agora... Esse drop já foi Não tem zoeira, eu acho que a gente precisa subir, hein Eu acho que a gente desceu demais Então vamos subir Cadê o... o Drillman? Cadê? Fazer a subida aqui? É, faz uma subida pra gente aí Super inclinadora Aonde? Qualquer lugar Qualquer? Só sobe Subir ali pra ficar já um pouco mais alto É Aqui? Pode ser Pode ser Cadê a galera? Bond, bora Tamo vazando daqui Tô fazendo escadinha, hein Sigam as luzes Olha que esquentou já essa bodega Se você ficar apertando e soltando Será que não vai mais rápido, não? Que nem a arma do Grock Vai, né? Acho que ela esquenta menos, não vai mais rápido É, exatamente igual a arma do Grock Tu fica atirando e dá uma parada quando ela tá quase sentando Não, esquentou, mesmo jeito Pô, mas subiu bem mais Porra Mano, se a gente cair aqui pra trás, será que a gente viu? Mano, o que aconteceu? Alguém me atirou Não foi eu Foi granada Acho que foi o Fabio Acabou Acabou? Acabou? Só faz barulho agora Não roda mais Vamos na mão dura então Bora Pedreira total Nossa, tá tudo preto aqui Por que que não aparece, Luciano? Aqui tá preto, caralho Tem um bicho aqui, mano Mano, a gente caiu no neon A gente caiu no neon, a gente tá morrendo Caraca A gente tá morrendo, não Corre pra cima Desce, eu tô pra baixo aqui, eu saí Tem gente na minha frente É que ele tá soltando o gás Ele tá soltando o gás Ele tá soltando o gás Aí, ele morreu, sumiu Eu tô morrendo O gás ainda tá, mano Quem tá me batendo? É o gás, pô O Renixer me olhando Caralho Olá, Fantásticos Aí, acabou o gás Tudo bem? Beleza? Continua subindo Vai lá O Renixer não se abala não, cara Tu já viu? Sim Continua a nadar É Continua a nadar Nada, nada para Continua a nadar Continua a nadar Continua a nadar Daqui a pouco a gente vai sair Vai sair lá das nossas cabines Até o mapinha bugou, mano Aperta o M Eu acho que não dá mais pra subir, hein Quero dizer não Mas a gente só subiu 15 metros Caralho Caralho Cadê o Brita Man? Não dá mais não? Não dá Não tem Eu tenho três granada Granada não Calma É, então boa 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 Bora fazer uma estratégia Desce aí Desce aí Desce aí Eu também tenho um Eita bar O que chamou ele, velho? O que chamou ele? Ih, mano Ferro Nossa apertaram ser Calma, abre pro lado, abre pro lado Ó Pera aí, coloquei um ali Eu tô bugado Que eu tô batendo nele Ele tá dentro de mim Lá ele Cuidado O que ficou, velho? Mano Mano, eu tô dentro do boneco, cara Alguém me tirou daqui Aí, agora eu consegui Saiu? Saiu Aí, mano Até que fim saímos desse Não aperta em C, mano Deixa eu jogar uma bomba aí Que eu tenho uma bomba de grudar Poderosa Joguei algumas já Sai daí, Henrique Eu também Eu também tenho outro túnel Eu tô do outro lado Aliás, se quiserem vir por aqui Tá bem mais alto, ó Aonde? Como que eu vou chegar aí, Henrique? Por onde você acabou esse túnel? Mano, eu tô com medo de ver Henrique, eu mexo na transcrição, rapaz Ih, os bichos tão vindo Puta Fudeu Bora sair daqui, negado Chega da morte Ai, caralho, mano Mano, a gente tá ferrado, né? Cadê vocês, gente? Aí, era um super meme Mano, me deixaram aqui Caraca, velho Chegaram, rapaz Gente, vocês tão aonde? Tamo subindo Por aonde, cara? Ó, tem o maior túnel que eu fiz aí Ai, socorro, mano Tem uns bichos tudo aqui Chegamos no relinx Gente, eu to sozinho Ai, olha pra trás, pedra Mano Tem muito bicho aqui Aqui também Eu vou me jogar lá embaixo Eu vou me jogar, vou me suicidar É melhor Nunca me pegaram vivo Mano, tem maior aranha aqui com a cara de mal Ah, morri Aí o bicho caiu Carai Ah, ele tá ali, não tá longe não Mano, eu tomei um susto agora Tem muito bicho, cuidado Eita, agora já era A que matou o meio chegou aqui Cuidado Eu vou morrer Eu tenho granada Engole Não é em mim não, caramba Eu fui mal Tá morrendo Tá morrendo Tá morrendo a verdona Vem cá Matei Agora corre, corre que ela vai soltar gás Corre Eu vou morrer no gás Boa Eu to preso dentro dela Vocês tão descendo? Consegui, consegui Puta que pariu Salvaram o mage? Me salvaram Salvei Voltamo Tem mais Tem mais Nossa, um monte de bicho Rapaz Viu o tamanho do Tô vendo Tem uma rosa aqui Tô vendo aqui, gigante Por onde vocês foram? Não Só voltar um pouquinho pra trás Que eu fiz um cunho pro lado Deixa eu ver se é esse aqui Nossa, a gente não tá nem mais no mapa Véi Foi isso que eu falei Que até o mapa bugou Cheguei em vocês A gente vai chegar lá no Paladins Daqui a pouco Aparecer lá A gente abre Opa Fortaleza de pedra É Ai, caramba Que isso Quem mandou a granada? Mano, destruíram tudo aqui em baixo Eu to na beiradinha, cara Caraca, esses caras são loucos É pedra Isso é cara de pedra Eu não Eu ta aqui naquela hora Tem bicho, tem bicho Tem bicho, tem bicho Tem bicho O pedra ficou sozinho pra trás Não, não é eu não O Meiji Ah, é o Meiji Mano, eles destruíram o lugar O túnel que o Que o Renix tá fazendo Não tem como eu subir mais Tem sim, ó Tem sim Deixa eu voltar lá Eu ta aqui em uma iluminação aí Tá, abre aqui do lado Tipo A gente desceu uns trezentos Doiscentos metros E tá subindo Dois Por hora Por hora Bora, negada Eita, os bicho vindo moleque Tem bicho? Chegaram em mim Estão, estão aqui em mim Nossa, que Deus Mas esses aí são de boa É Ah, quem que apertou C mano? Não foi eu Olha o bichão vindo aqui, rapaz Eu fiquei travado nele agora Eu fiquei travado nele agora Tem que abrir e quebrar pro lado aí Pro lado Eu não consigo fazer nada nele Não consigo fazer nada Deixa eu abrir aqui então Que eu tiro vocês daí Chama ele aí mesmo Calma senão eu vou ficar preso também Deixa eu abrir um pouco o ambiente aqui Tá aqui tem cara de... 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 de Arsene hein Eu, eu nada Arsene falou que ia trolar trolou mesmo Mano, vamos desistir e ir lá pra baixo de novo Vamos começar de novo Vamos começar de novo Nossa, a partida já nasceu bugada né É cara, eu acho que a gente não tá no mapa Olha tu bicho atrás, tu bicho atrás, tu bicho atrás Ih, chegou o verdão de novo Caralho, estão atirando em mim Vai, sai, sai, sai Tô pegando o verdão aqui Ah, o verdão só pega na bunda né O negócio é esse Ninguém tem granada pra atacar nele Matei, matei, matei Mas agora ele vai começar o gás Ele vai começar o gás dele Não Sobe, sobe, onde que sobe? Não O gás dele Ah mano, vamos abandonar isso aqui É melhor hein Nós tá duas horas já Cavando pra cima Eu morri Explosivos Ai, quitei mano Quitou Peraí Bora, sai todo mundo Deixa eles ser luz Primeira As Judas Compe quit Já Sua Legenda Adriana Zanotto